Oi gente, eu sou o Cigano Igor, tudo bem com vocês? Mais um super vídeo no canal aqui, quero agradecer a todos vocês que fazem desse canal um verdadeiro sucesso, muito obrigado por cada minuto que você assiste os nossos vídeos está sempre aqui coladinho ou coladinha, quero lembrar vocês das nossas promoções onde eu, Cigano Igor, respondo 5 perguntas por um valor simbólico, o whatsapp está na tela do vídeo a resposta é dada no mesmo dia, de 9h às 18h, de segunda a sábado, tá pessoal? a resposta é essa que é via gravação de áudio, gravação de vídeo, ligação de áudio ou até mesmo ligação de vídeo, tá bom? e temos os nossos trabalhos espirituais que muita gente está fazendo e está conseguindo seus objetivos e eu só tenho a agradecer vocês, tá? pessoal, nosso site, ciganoigor.com.br lá você encontra dicas de simpatias, dicas de orações, tá? vale a pena você ir lá no nosso site, prestigiar, tá bom? quero agradecer também ao pessoal lá de Portugal que participa em peso do canal muita gente de Portugal assistindo os nossos vídeos, total gratidão e todo mundo do meu Brasil maravilhoso o nosso tema de hoje é... deixa eu ajeitar aqui o nosso tema de hoje é o seguinte, pessoal uma pessoa vai te surpreender e eu vou falar pra você as iniciais do nome, do sobrenome e do apelido dessa pessoa pra você, tá? alguém vai te surpreender e eu vou revelar pra você quem é essa pessoa que vai te surpreender a energia da mesa hoje é da nossa querida mãe Oxum coloque nos comentários três vezes o número cinco e a palavra ativar ative a energia da mãe Oxum na sua vida, tá bom? quero mandar um alô pro meu amigo Arcano Lunatarô, é o canal do meu amigo Cláudio quem for lá no canal do Cláudio manda um alô lá, fala o Igor, manda um abraço pra você, o Cigano Igor a primeira pessoa que ele me mandar uma mensagem e falar o nome vai ganhar cinco perguntas respondidas, tá? Arcano Lunatarô, é só ir lá, colocar nos comentários Cláudio, manda uma mensagem pro Igor lá, manda ele falar meu nome aí eu vou dar cinco respostas, tá bom? primeira opção é o cristal dourado, segunda opção é o cristal verde, terceira opção é o cristal roxo quero mandar um alô também pro meu amigo Cigano Ramires, aquele abraço, Ramires pra você que escolheu o cristal dourado, alguém vai te surpreender, alguém vai te fazer uma surpresa mas eu vou revelar pra você as iniciais do nome, do sobrenome, do apelido dessa pessoa traz pra cá sua energia e vamos ver o que essa pessoa quer com você e como ela vai te surpreender ela ou ele lembrando pra vocês, é uma leitura intuitiva generalizada, tá gente? pra você que escolheu o cristal dourado vou ler primeiro pra quem está afastada ou afastada dessa pessoa começamos com o oito de ouros, o oito de ouros fala e essa pessoa que vai te fazer uma surpresa é uma pessoa que no momento você realmente está longe dele ou dela teve algum tipo de empecilho muitos de vocês já estão longe, já faz há bastante tempo, tá? mas eu vou ser bem claro, falando pra você que essa situação vai se resolver pra muitos de vocês estava demorando bastante tempo para que isso pudesse acontecer só que agora eu vejo essa pessoa pensando se no retorno, tá? essa pessoa já faz algum tipo de plano pra voltar pros seus canais pessoal, eu falo isso pra muitas vezes, tá? porque a tiragem fala e realmente tem acontecido pra muitas pessoas eu recebo muito feedback das pessoas aí claro que tem um povo que é um pouco negativo que demora a acontecer mas pra maioria das energias que está acontecendo eu fico muito feliz essa pessoa, o oito de ouros fala que essa pessoa vai se dedicar a você, tá? essa pessoa tem sonhado com você tem sonhado em estar com você, tá? eu vejo essa pessoa hoje evitando intrigas, evitando brigas e querendo resolver uma questão com você para poder ter uma aproximação uma reaproximação o nove de copas fala que essa pessoa vem sonhando com você vem sonhando que está tendo intimidades com você vem te desejando, tá? e essa pessoa tem muita vontade de te ver, tá? essa pessoa está com muita saudade de você tem sonhado que está tendo satisfação sexual com você para vocês que já tiveram alguma coisa com esse ser humano o nove de espadas fala que essa pessoa seja aonde estiver, com quem estiver já está arrependido ou arrependida de não estar com você essa pessoa hoje entende que a crise que está vivendo por quê? essa pessoa, seja lá onde for está vivendo uma crise, tá gente? essa pessoa não está bem se você souber que essa pessoa está vivendo com alguém não está nada bem, tá? relacionamento de brigas, confusões e muitas atribulações essa pessoa hoje não está bem é uma pessoa que tem medo realmente de ter feito a escolha errada e já sabe que fez a escolha errada, tá? e tem medo de realmente não conseguir corrigir a vida dele ou a vida dela em outras palavras essa pessoa hoje se encontra infeliz aonde estiver, tá? por isso que esse ser humano quer te surpreender esse ser humano hoje entende que necessita de uma mudança na vida dele ou na vida dela e sim, gente essa pessoa vai ter uma estratégia para poder trazer a mudança para a vida dele ou a vida dela que ele ou ela tanto quer é uma pessoa que está vivendo em sacrifícios, tá? e hoje, hoje eu falo para você essa pessoa está com uma aceitação que precisa mudar a vida dele ou a vida dela essa pessoa já sabe que na forma que está não vai chegar a lugar nenhum tá? e quando essa pessoa pensa nisso que eu acabei de falar em mudança de vida pensa em você aí bate a saudade bate o arrependimento bate tudo que você possa imaginar por quê? porque essa pessoa além de sentimentos por você pensa demais em você o 3 de paus fala que essa pessoa entende que o momento é o melhor momento para sentar e ter uma conversa com você tem gente aqui que está separada há anos há meses há dias independente da situação essa pessoa pensa em você pensa em sentar e conversar com você vai fazer isso cigano cada caso é um caso entendeu? aí é questão de fé é uma pessoa que vai mandar algum tipo de mensagens pra você ou você vai ter algum tipo de mensagem dessa pessoa tá? pode ser que alguém fale dessa pessoa pra você o 3 de ouro fala que nos seus caminhos em relação em relação a essa pessoa vem uma transformação aonde as coisas vão florescer tá? o que que seria um florescer? as coisas vão ficar mais facilitada para vocês terem uma oportunidade de se falar se vai voltar ou não vai depender da conversa que vocês vão ter mas que essa pessoa ainda vai aparecer na sua frente vai vai ser uma grande surpresa que a mãe Oxum tá trazendo pra você por isso que eu falei no início coloque 3 vezes o nome da mãe Oxum ative a energia da mãe Oxum na sua vida pra quem está junto com essa pessoa morando junto está no casamento está namorando sério ou morando junto oito de ouros fala que você agora tá? agora o seu relacionamento vai passar pro momento de colheitas o que seria isso? vem o melhor momento no seu relacionamento com essa pessoa o momento onde essa pessoa vai sim te valorizar o momento aonde vai dar início aos planos que ele ou ela tem com você vem surpresas positivas no seu relacionamento essa pessoa vai te surpreender positivamente tá? é como se a pessoa agora tivesse acordada porque para o que quer e o que deseja vem momentos melhores sexuais pra vocês vem momentos de satisfação de prazer momentos que você vai notar que essa pessoa está diferente vai estar te tratando melhor por quê? por medo de te perder por medo que você canse por medo que você se enjoe e mete o pé na porta e chute o baú essa pessoa vai te tratar melhor por quê? essa pessoa entende que a mal fase a desconfiança as intrigas no seu relacionamento tem que acabar porque se não acabar o que vai acabar o seu relacionamento então a pessoa não vai permitir mais que ninguém fique se metendo no relacionamento de vocês muito também por medo que você canse de vez e vai embora então essa pessoa escolheu uma direção agora vai equilibrar a situação entre vocês se a pessoa vinha assim meio que tanto faz não tira não é tanto faz não se a pessoa morre de medo de te perder e por isso está melhorando e vai melhorar três de paus falo de uma renovação no relacionamento de vocês aonde a comunicação vai ficar melhor aonde eu vejo vocês sentando conversando e entrando em acordo em determinadas situações vem declaração de amor vem momentos melhores vem valorização nos seus caminhos com relação ao seu parceiro a pessoa que vocês estão vivendo essa pessoa vai se comunicar mais com você e vocês viverão momentos mais apaixonados momentos mais equilibrados tá bom? grande melhora chegando o três de ouros fala que essa pessoa acordou pra viver acordou pra vida e acordou pra valorizar você tá? essa pessoa vai retomar a relação da forma que era lá no início vai ser uma relação melhor mais fluida aonde as coisas vão florescer tá? eu vejo aí ajuda da espiritualidade equilibrando o relacionamento de vocês pra você meu amigo ou minha amiga que está conhecendo alguém nunca teve nada sério com essa pessoa ou já conhece alguém mas nunca teve nada sério essa pessoa vai querer investir em você claro tem muito desejo sexual tem muita vontade de tocar em você tem vontade de continuar tocando em você tendo um relacionamento com você por medo que você siga a sua vida tal não dê continuidade essa pessoa vai tomar uma direção vai se permitir o envolvimento com você vem oferta de amor vem um momento melhor de comunicação entre vocês talvez as coisas fluindo sem cobrança aquela coisa bem gostosa acontecendo pra muitos vocês vão entrar no relacionamento com essa pessoa sem se dar conta quando você for ver você não vai conseguir mais ficar sem ver esse ser humano e essa pessoa também por isso vai ser uma grande surpresa pra você quando você menos perceber essa amizade colorida vai virar amor esse ficar que vocês ficam de vez em quando vai virar amor essa conversa que vocês tem sempre essa amizade vai virar uma coisa a mais é o que o cigano Igor traz pra você hoje com a energia da poderosa maravilhosa surpreendente Mãe Oxum eu amo Mãe Oxum vamos revelar agora as iniciais do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa lembrando que são sempre seis cartas que eu tiro não perca o tempo ficar embaralhando as cartas porque todos os oráculos são preparados antes das nossas tiragens começarem por que eu estou falando isso que a gente está incomodando muitas visualizações muitos comentários na internet muitos acertos e as pessoas se incomodam a concorrência se incomoda e fala vai tirar o abecedário todo tem gente que o abecedário deles tem seis letras é meu pai falem mal mas falem é bom que a gente cresce mais ainda bom primeira letra do nome sobrenome dessa pessoa é a letra V segunda letra é a letra F do nome sobrenome ou do apelido dessa pessoa a terceira letra do nome sobrenome apelido da pessoa a letra E a letra Y a quarta letra temos a letra X a quinta letra temos a letra W e a sexta e última letra de hoje é a letra O lembrando é do nome sobrenome ou do apelido não é do meio do nome não letras iniciais eu sou o cigano Igor esse é um canal de luz aonde a espiritualidade utiliza pra poder falar com você então aceite que a espiritualidade transforme o senhor pessoal entenda para que um sonho um desejo uma realidade possa acontecer só depende única e exclusivamente de você acreditar se você é meu amigo ou minha amiga que está vendo esse vídeo você não acredita não vai acontecer entendeu entenda acredita acredite no que você quer tenha fé e vai se materializar ok bom participe das nossas promoções onde eu sigo no Igor respondo 5 perguntas por um valor simbólico o whatsapp está aqui na tela do vídeo a resposta é dada no mesmo dia de 9 horas às 18 horas de segunda a sábado tá pessoal resposta é essa via gravação de áudio gravação de vídeo ligação de áudio ou ligação de vídeo promoções também das consultas completas fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa tá bom meu site siganoigor.com.br acessa o site aí tá dicas de banho dicas de orações e dicas de simpatias comprovadas simpatias que funcionam tá bom tem o banho de boldo lá o banho de Jesus banho maravilhoso pra tirar tudo de ruim que tá na sua vida você vai ficar mais leve vai ficar melhor corre lá tá a ideia aqui é ajudar vocês segunda opção é o cristal verde compartilha esse vídeo se inscreva no nosso canal deixa o seu like aí tá bom quem for lá no canal do meu amigo Arcano Lunatarua fala Cláudio manda um oi pro Igor aí fala que eu sou a fulana e tô te seguindo também e fala meu nome pra ele que eu vou ganhar 5 respostas vai lá fala com o Cláudio a primeira pessoa que ele me falar o nome vai ganhar 5 perguntas eu vou aqui divulgar tá cristal verde alguém vai te surpreender e eu vou falar pra você quem é essa pessoa através das letras iniciais do nome do sobrenome ou do apelido tá bom coloque 3 vezes o número 5 a palavra ativar ative a energia da poderosa mãe Oxu na sua vida começamos aqui com o valete de ouro quem vai te surpreender é uma pessoa primeiro eu vou ler pra quem está afastado ou afastada tá quem vai te surpreender pra quem está afastado é uma pessoa que você já teve realmente um relacionamento com essa pessoa era uma pessoa alegre era uma pessoa amorosa era uma pessoa que você tinha uma estabilidade só que do nada as coisas mudaram por que que as coisas mudaram por interferência de alguém que quis o mal de vocês tá uma pessoa que por inveja por você falar muito da sua vida por você confiar demais em outras pessoas essa pessoa acabou com seu relacionamento hoje esse ser humano se encontra com uma outra pessoa porém não perdeu o fogo nem a paixão por você essa pessoa pensa em você já pensou em ter reconciliação com você embora essa pessoa acha ou acha que pode ser difícil voltar pra você mas não é por falta de amor essa pessoa tem amor por você ainda essa pessoa espera apenas uma oportunidade um sinal da sua parte pra poder vir até você como seria esse sinal você deixar transparecer o que você quer o que você deseja ainda ah cigano mas eu já faço isso se você faz muito faça menos se você não faz faz um pouco é o equilíbrio por quê? porque essa pessoa pensa em você deseja você essa pessoa aqui pensa tanto em você por isso você também fica preso aos pensamentos dele ou dela essa pessoa hoje está com mais compreensão das coisas está entendendo o que quer o que sente e o que deseja então se você emanar uma boa energia uma energia de fé uma energia de possibilidade a espiritualidade vai trazer essa pessoa pra você claro que é pra quem quer se você não quer não perca o tempo em escrever é o que eu falo sempre vem aí desejos que você tem em relação a essa pessoa vem uma grande surpresa essa pessoa vai se comunicar com você com vontade de renovar as coisas pensa em fazer isso essa pessoa a espiritualidade fala através do 3 do paus que está nos seus caminhos essa pessoa entende que é a hora de sentar e conversar essa pessoa não quer conversar sobre cobrança não quer conversar sobre erros essa pessoa quer conversar sobre o presente e futuro errou erraram não importa quem errou não importa qual foi o erro o importante é se você quer se permita se você não quer esqueça entendeu o 4 de espadas fala pra gente o que essa pessoa vem fugir no desenvolvimento com você por que não sabia o que queria ou o que fazia ou o que queria fazer essa pessoa toda vez que tentava falar com você lembrava de brigas de cobrança de moça de coisa ninguém quer viver brigas nem cobrança não é que você que está vendo esse vídeo seja errada ou errado estou falando de brigas e cobrança ambos erraram e ambos podem acertar entenda num relacionamento gente eu vou falar aqui muitos vão gostar outros não vão o meu cigano pede pra falar pra você o seguinte ninguém erra sozinho entenda desde o momento que você está brigando com alguém você também já passa a ser errado ou errada tá bom ninguém erra só tá ah mas fulano começou não importa quem começou ambos estão errando tá bom e ambos podem acertar é fato o treino de ouro fala que se você quiser você vai ter sucesso iniciais o que seria sucesso inicial se a pessoa quer te procurar pra conversar se você quiser você vai ter esse sucesso você vai ter essa surpresa que está sendo falado aqui pela mãe o chum a energia da mãe o chum então esse relacionamento vai ter uma transformação com essa pessoa que é do seu passado essa pessoa te procura se você quiser aqui também fala se você não quer essa pessoa vem um novo amor por que que não vem novo amor e por que que essa pessoa não volta pra maioria de vocês porque você não sabe o que você quer muita gente aqui quer um novo amor mas não esquece o passado não vai vir nunca porque entra em conflito para que você possa ter o novo você tem que esquecer o velho para que você possa ter o velho você não pode querer o novo gente tem que escolher a vida é feita de escolhas entendeu oportunidades e escolhas equilíbrio equilibrou vai acontecer o que você quer se você acreditar o oito de ouros é muito claro para mim porque ele fala da seguinte maneira está demorando essa reconciliação para muitas pessoas por que porque você é uma pessoa que vou falar aqui vão cair me matando tem pouca fé aí o pessoal vai vir ah mas eu tenho muita fé só o fato de você querer justificar que tem muita fé já prova que você não tem sabe por que quem tem muita fé não precisa falar a fé a gente sente a fé a gente tem quem tem não fica falando tá bom só em você precisar falar já mostra que é falta de fé dama de ouros o que que a dama de ouros fala pra gente instabilidade notícia chegando tá essa pessoa não perdeu o fogo nem a paixão nem o amor por você pode estar com outra pessoa pode estar casado casada pode estar morando com alguém namorando alguém não importa se a pessoa pensa em você deseja você se você vibrar uma boa energia esse ser humano vem se você quiser tá porque está nos seus caminhos a espiritualidade manda te dizer isso se a pessoa pensa em você por isso que você está preso ao pensamento dele ou dela também ok vou ler agora para quem está com esse relacionamento ainda está nesse relacionamento está morando com a pessoa está casado ou casada ou está namorando sério essa pessoa essa pessoa vai te surpreender o valete de ouros fala para a gente de estabilidade fala que essa pessoa é um pouco imatura um pouco imatura porém é uma pessoa boa preste atenção o destino vai ajudar vocês a equilibrar a situação de vocês vem aí momentos melhores de estabilidade de sucesso vocês vão fazer uma viagem juntos tá eu vejo uma renovação essa pessoa sentando conversando com você equilibrando as coisas vocês combinando mais como casal quatro de espadas o quatro de espadas fala o que para a gente sempre antes de você falar tá reflita para que você não brigue à toa você é uma pessoa também que fala muito sem pensar às vezes tá corrija só isso que a sua vida amorosa vai equilibrar totalmente vem surpresas com essa pessoa que você ama com essa pessoa que você está sucesso estabilidade grandes alegrias chegando para você tá amanhã o chum traz isso para você o oito de ouro fala para a gente o caminho certo é o caminho que você está vem vitória prosperidade amorosa equilíbrio vem aí momentos de muita glória muitas felicidades vem a estabilidade vem superação dos obstáculos você não vai se separar não pelo contrário vem mais prosperidade amorosa não se preocupa se tem gente querendo o que é seu o que é seu não vai largar você tá vem novidade aí sete de copas fala que não tenha dúvidas podem dar em cima do seu marido da sua namorada não importa o que é bonita para se ver entendeu quer uma pessoa bonita você tem que aguentar também você também é bonita ou bonito então entenda a pessoa escolheu você podem cercar a pessoa o que é seu ninguém tira confia mais no seu taco e para você que está conhecendo alguém ou já conhece nunca teve nada sério a tendência é você ter estabilidade ter sucesso para iniciar um relacionamento essa pessoa vinha fugindo de envolvimento por isso que não ia nem vinha nada nada acontecia entre vocês agora essa pessoa está se decidindo vai rolar festa você vai conseguir seu objetivo calma controla sua ansiedade entendeu tem gente aqui que fica dorme com a pessoa uma vez não é nada sério aí fica ai semana que vem vamos dormir de novo vamos ficar de novo sossega o que é seu ninguém tira vai ser seu vai ser sua ah mas está casado com o fulano vai ser seu para quem é triângulo com a teto com o teto vai ser seu vai ser sua se garanta acredita no seu como é que se diz seu borogodó o que é seu ninguém tira relaxa cigano Igor cristal verde eita 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 coloque três vezes o número cinco a palavra ativar ative a energia da mãe Oxum na sua vida compartilhe esse vídeo se inscreva no canal deixe o seu like infelizmente muita gente assiste mas nem todo mundo se inscreve não dá para entender porque entendeu aí depois quer que a espiritualidade ajude né ora as bolas bom se não combinou com a sua realidade assista aqui o cristal roxo que é a minha cor a cor do meu cigano coloque três vezes a palavra três vezes o número cinco a palavra ativar ative a energia da mãe Oxum na sua vida participe das nossas promoções aonde eu o cigano Igor respondo cinco perguntas por um valor simbólico whatsapp vinte e um nove oito meia cinco cinco meia sete sete meia está na tela do vídeo a resposta dada no mesmo dia de nove horas às dezoito horas de segunda a sábado nosso site meu site seu site o vosso site ciganoigor.com.br dicas de banho simpatias e orações tá bom quero mandar um abraço para o meu amigo cigano Ramires quero mandar um abraço para a bruxa um abraço para o Arcano Lunar Tarot amigo Cláudio quem for lá no canal do amigo Cláudio Arcanos Lunar Tarot e o Cláudio me disser o seu nome a primeira pessoa vai ganhar cinco respostas então corre lá entendeu manda um abraço para o Cláudio lá também e fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa um alô para minha amiga Bruna também do Dom Cigano família Dom Cigano aquele beijo todos nós estamos juntos e misturados sabe por quê? nós que somos tarólogos aqui no YouTube ciganos e ciganas videntes estamos aqui para poder trazer um caminho para vocês tá bom? porque gente sem fé não chegamos a lugar nenhum não é sem religião é sem fé temos que ter fé temos que acreditar em dias melhores temos que tentar ser humanos melhores tá bom? alguém vai te surpreender e o Cigano Igor vai te falar agora através da energia da mãe Oxum três vezes o número cinco e a palavra ativar olha a energia da mãe Oxum cinco cinco vou ler primeiro para quem está afastado ou afastada já teve um relacionamento sério tá bom? já foi casado ou casada bom cinco de ouros ou já moraram juntos também tá? cinco de ouros alguém vai te surpreender aí iniciamos com cinco de ouros o cinco de ouros fala pra gente que essa pessoa que vai te surpreender nesse exato momento dessa tiragem está sofrendo está triste se sentindo sozinho ou sozinha abandonado ou abandonado arrependido ou arrependida com remorso foi largar você a espiritualidade fez cobrança também alguém fez magia tem gente aí que tá pedindo aí pra dar uma sacudidazinha na criança então essa pessoa está passando por tudo isso que eu te falei sabe por quê? porque a estabilidade a felicidade a estrutura dessa pessoa é com você e essa pessoa hoje sabe disso e essa pessoa hoje quer transformar isso e essa pessoa hoje vai deixar florescer isso por quê? uma terceira pessoa ou uma entidade um orixá um guia está orientando esse ser humano a te procurar está orientando essa pessoa a pensar em você a lembrar de você a entender que você que trazia a estrutura pra vida dele ou pra vida dela op tchau rio salve meu povo cigano circo de ouros fala preste atenção gente enquanto essa pessoa não te procurar e te pedir desculpa perdão a vida dele ou dela não vai pra frente a justiça demora mas chega tá essa pessoa está levando a vida de forma errada está remando a vida de forma errada está tudo desfavorável está com conflito está com caminhos fechados tá bom os familiares que se metiam no relacionamento de vocês os amigos abandonaram ele ou ela sabe o que vai acontecer está passando por traições infelicidades não vive uma boa situação pensa em você tem um arrependimento muito grande essa pessoa aqui hoje hoje não tem mais dúvida sabe que sente amor por você e vai vai se comunicar com você essa pessoa regressa pros seus caminhos é que a mãe você vai ter um novo ciclo na sua vida amorosa com essa pessoa só que volta mas volta mansinho ou mansinha volta se permitindo viver com você de forma digna te deseja muito te quer muito é uma pessoa mais jovem que você na idade ou no pensamento vai te surpreender de uma forma boa ah mas ele ou ela está casado Igor por pouco tempo eita forte demais em salve povo cigano bom agora vamos ler pra quem está junto morando junto com essa pessoa casado ou casada ou namorando sério circo de ouros fala pra você que esse ser humano que está com você hoje está arrependido por ter te falado alguma coisa ou por ter feito alguma coisa com você vem uma estabilidade vem uma superação sobre essa situação que ocorreu essa pessoa vai transformar essa situação vai te trazer alegrias essa pessoa realmente está arrependida arrependida e aqui eu vejo que esse ser humano realmente não vai mais fazer o que fez vem o equilíbrio no relacionamento de vocês essa pessoa vai se render ao que você disse pra ele ou pra ela vai aceitar o que você falou o que você propôs pra quem sabe que vive um relacionamento de triângulo amoroso ou você foi traída ou traída essa pessoa se arrepende bastante e vejo realmente tomando vergonha na cara e te valorizando não estou falando que está certo ou errado o que foi feito estou falando do arrependimento que essa pessoa tem vejo vocês comemorando o relacionamento de vocês e tem quem quer ter filhos oportunidade de ter filhos criança chegando eu vejo seu relacionamento passando por mais energia sexual por uma vibração melhor muita novidade chegando uma forte atração depois desse ocorrido eu vejo vocês conseguindo uma surpresa agradável essa pessoa agarrando a oportunidade que você está dando e demonstrando que pode sim ser o homem ou a mulher que você tanto deseja e seu casamento não vai acabar seu namoro não vai acabar para quem está conhecendo alguém ou já conhece mas nunca teve nada 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 o circo de ouro fala que essa pessoa hoje está triste essa pessoa não anda bem por isso que não seguiu adiante em te conhecer ou em se envolver por você só que agora as coisas mudaram essa pessoa está se recuperando demorou um pouquinho mas eu vejo essa pessoa se permitindo te conhecer querendo deixar florescer aquela energia gostosa que vocês estavam tendo eu vejo alguém ajudando vocês a ficarem juntos pode ser alguém alguma pessoa física ou até mesmo uma energia espiritual você ajudando essa pessoa nesse momento que essa pessoa está sem direção e essa pessoa se permitindo se envolver com você eu vejo aí uma energia onde pode começar com uma amizade colorida vocês podem se conhecendo melhor e vejo sim depois disso virando um grande amor eu vejo essa pessoa podendo ser a pessoa que você já estava esperando há bastante tempo pessoa mais jovem que você na idade ou no pensamento mas vai te valorizar bastante essa pessoa gostou de te conhecer ou gosta de te conhecer está apaixonado ou apaixonada vai se declarar para você vai vivenciar momentos de sedução aquela coisa bem gostosa e vocês vão entrar em total equilíbrio gente essa pessoa renovando um ciclo na vida dele ou na vida dela ao seu lado por quê? essa pessoa sabe que precisa de um novo caminho essa pessoa sabe que precisa mudança na vida dele ou na vida dela essa pessoa para você que está solteira ou solteiro é a pessoa que vai ficar com você de uma forma muito boa essa pessoa acabou de se libertar de uma situação não estava bem e agora sim está com uma energia renovada e por estar com uma energia renovada pensa em aproveitar essa oportunidade que você está dando e te conhecer melhor coloque três vezes o número cinco a palavra ativar ative a energia da mãe ou sul na sua vida que a mãe ou sul traga amor felicidade prosperidade e realizações para você participe das nossas promoções onde eu cigano Igor respondo cinco perguntas por um valor simbólico nosso whatsapp está na tela do vídeo 21 98 655 6776 meu site ciganoigor.com.br dicas de banho simpatias e orações compartilhe esse vídeo se inscreva no canal e deixe o seu like vamos lá a primeira letra do nome e sobrenome ou do apelido dessa pessoa letra U segunda letra do nome e sobrenome ou apelido dessa pessoa letra P a terceira letra é a letra I a quarta letra temos um Q quinta letra um S e a sexta e última letra o de hoje a letra K compartilhe esse vídeo se inscreva no canal deixe o seu like e lembre-se pessoal nós estamos aqui para ser feliz viver felicidade não aceite menos que isso sabe por quê? Deus não testa ninguém Deus não te botou aqui para sofrer Deus colocou você aqui simplesmente para evoluir então agradeça a Deus pelo dia de hoje pela sua tarde ou pela sua noite e a sua vida vai melhorar porque a energia da gratidão faz com que você consiga seus objetivos op tchau rio eu sou o cigano Igor gratidão a todos um beijo no coração